Na minha primeira oportunidade de jogar o CS2 Premier Mode há pouco mais de um mês, eu peguei na minha MD-10 o nível 6.699. Foi feio. Mas lançamento oficial do CS2, a Valve resetou todos os níveis e eu pude recomeçar a minha MD-10. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 1337. Dessa vez, rapaziada, dessa vez eu comecei diferente. Não trolei nenhuma partida, não joguei solo, muito pelo contrário. Já meia amigos que jogam bem. Logo no começo, alguns membros do meu time tinham até o nível rosa aqui, só perde pro dourado e vermelho. Lembrando, rapaziada, que esse mês, quem utilizar o cupom DOGNUKDROP preencher o formulário que tá na descrição, não corre a 10 facas aquecimento de aço além de uma cabra do Jim com adesivo do Fallen. Vamos usar o cupom DOG e preencher o formulário, porque vai que... Vai que... Nossa, eu vou abrir, mano. Eu vou ter que abrir. Viu, né? Quando o cara é diferente, né? Tá aqui, tá aqui. Dois. Mais um. O X1, é você e ele? Agora tem outro. Acabou. Acabou. Nossa, eu tava viajando aqui, velho. Tá meio. Acabou. Boa. Uma Hs. Uma Hs, Nip. Dois comeu. Dois. Toma, 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 tá chegando. Boa. Tem, tem, eu tô aqui. Tá, tá aqui, tá aí, tá aí. Calma, vou, vou, vou... Deitar. Boa. Boa, boa, velho. Que isso. Tô, 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 tô. Tchaca, 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 tchaca. Vou chegar. Tem um kit, Smoke. Tem um bomb ainda. Bomb ainda. Em cima do bomb, em cima do bomb, em cima do bomb. Sem isso. Nossa, o cara errou a cair de novo. Nossa. Eita. Deu-se. Com o meu banheiro. Com o meu banheiro dentro. Apesar de lá dela. C4 tá, C4 tá esgoto aqui, velho. Foi mal o Laranque de banheiro muito. Pode subir, liga. Tô lá. Tem um Ralfado ainda. Bombe, eu acho útil. Tem saída. Vídeo, cimento. Barra água aí. Tu vem na esquerda, cara. Eu também na esquerda. Oxi. Eu também, vem na esquerda, mano. Esse cara aí é louco, velho. Vixe. Eita, cozão. Agora foi. CT, vou pagar CT. Paguei CT. Volt, volt, volt. Matei o Bolt, matei o Bolt, cara. Ah, é, tem que vai. Cabecinha. Cabecinha. Caiu seu bicho. Viu aqui. Morto. Nossa. Nossa. Vai passar, né? Vai passar. Faz um. Faz um. Caralho. 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 Oh, já. Bem. Pode ir, pode ir, eu tô direito Nossa, tá perdidinho Ah, dog, mas você tava sendo carregado Não tava, rapaz Inclusive, algumas partidas que eu não comecei tão bem Que a situação tava difícil pro time Eu soube tomar decisões importantes que fizeram a diferença Como, por exemplo, essa miragem que estávamos perdendo de 5x1 E eu tava 0x5 Eu percebi que o time inteiro tava mal As coisas não estavam fluindo E aí eu tive a decisão de mudar de posição, ir pra B E logo no primeiro round que eu fui pra B, isso aconteceu Deixa eu solar B lá Tem bang B, B Tá caindo B, caiu B Ajuda aí, galera Ajuda aí, pô Tá meada esse cara Tá meada, tá meada no Moji Quando o dog pede pra segurar B, esquece Bem, eu confesso que depois dessa partida As coisas desandaram Altos e baixos Amigos trolando Cheaters do outro lado Até que chegamos na última partida da MD-10 E aí eu prefiro não falar mais nada Deixem que o gameplay mostre o que aconteceu Bom dia, boa tarde, boa noite, família Deixa eu comprar R$150 Ela era muito boa com essa arma Todo mundo bem, quer dizer Ai, calma Ó, Bruno de fechinha É o seu mesmo cachorrão Sou eu Não morre, nossa Ai, não tem cara não Eu dei um, mano Tela B, cara Merde, você joga Eu? Eu não atrei ninguém Foi o Ian Zira É, dois só velho Pinei Amigo tá na lafilo Amigo tá na lafilo Escada, 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 escada Boa É só uma escada Vou bangar a mão pro alto É, último Ai, olhei pra cá Ele enviou passando pra cá Valeu Tem favela ainda Tem outra favela Nossa, olha que lindo smoke Boa, Nerja Ai, acabou a bala Eu acho que eu tô aqui Pra fazer o necessário Calma aqui, Altene Ô, Lucas, uma vez, mano O cara tava aqui Eu tava, tipo A bomba tava aqui, tá ligado? E o cara tava com de vida Eu sabia Então eu fiz isso daqui, ó Tipo, ele clicou pra defusar O que que eu fiz? Tá ligado? E batei Aí você caiu e acordou Na queda do som É, então Cara, eu vou jogar de M4A1S Humilhando os caras, mano O meu jogo, ele é esse Tá ligado? Tome Tô na frente, cara Tô na frente, cara Tô na frente Confia que o pai tá aqui Aposta aí, Rian Se o Nerd acertar Mais próximo ponto A votação de você ganhar A gente ganha uma faca, velho Pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Mano, eu acho que vai ser 4.670 E você, Nerd? 4.000 Tá Pô, caralho Coitado do Rian Mano, tá foda Ô, Rian, fala aqui Devite fazer essa movimentação aqui, ó Desafio Tá, peraí Vai, vai Tá, não, vai Sai daí, só trava Fica no face, fica no face, fica no face Fica no face, tive que derrubar ele Hum, coitadinho Coitado Meu amigo Mano Vai querer ir direto agora, Rian De uma vez só Vamos, 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 vamos Eu ou tu vai? Eu vou, eu vou Pode ir Pode ir, vai Pode ir pra mim Ah, que mentira, velho Que eu não matei esse cara primeiro Favela de Alpes Boa, hein Eu vou, eu vou Nossa, tá toda bugada na mão do cara Tô voltando, tô voltando Vem, vem, vem Me baita, me baita, hein Aqui, Lucas Nossa, que difícil Ah, não, viado, ó Para de essa porra, mano Falando certo, fico nervoso Não é bom fazer isso? Rian vai pegar 5.600 Rian vai pegar 5.600 Fudeu, mano Fiquei meio que chegue, quase Tô chegando Mais dois lá, mais dois lá Mano Olha o timing Quase que o cara Dando nerd, velho É seu, nerd É seu Eu smokeriai E fazia um ninja Sem kit, velho Nossa Mano, ganhou Mano, ganhou Aí ferrou Não, aí é osso Você tá de kit agora Dá pra ganhar? Tá de kit, tá de kit Boa, caralho Mano, pegou kit sem querer Que engraçado Mano, pegou kit sem querer Que engraçado Tô sofrendo muito no Brasil Aí, troia Ah, mano Já tô com o tab apertado Pra dar o spoiler Não, não Se você der spoiler Vou te dar um golpe de moita Antes de você treinar Able J Linda, cara Vou tirar o fone Eu não quero escutar esses caras falando Nossa, que coisa feia, mano Caralho, você tá em cima, velho É louco, mano Pior que o Luquinhas chegou mais perto Tem nerd, falou quatro Não, eu falei depois Eu falei no meio da partida Você falou quatro O Luquinhas falou quatro Eu anotei no console Pra vocês terem ideia Só ver aqui, ó Nerd falou quatro E eu falei quatro seiscentos Quatro seiscentos, é Hoje o Lucas vai ganhar o quê? Um abraço quando ele chegar aqui amanhã O pior é que eu falei no meio da partida O Rian vai pegar cinco e seiscentos Ah, mano Filha da mãe Falou mesmo? Falou, falou Editor, se você lhe falou, mano Tá ligado? Aotei O Rian vai pegar cinco mil e seiscentos